Viajei aí para muitos países disputar e como eu sou especialista em 3D, né? Gráfica, parte gráfica, estou muito acostumado a preparar máquina para gamer, né? Para performance de jogos. Mas a gente está aqui para esclarecer coisas sobre máquinas gamer. Não só máquinas poderosas, mas o que o cara precisa para ter uma máquina, sei lá, de 2 mil reais. Entendeu? Não é uma máquina monstruosamente cara, mas que possa promover uma boa qualidade de jogo, né? Há três semanas atrás, o Tecmundo pediu para que eu fizesse uma série de matérias sobre componentes gamer. Tecmundo é um site gigante, tem 20 milhões de views por mês. E a gente fez um vídeo falando sobre todos os componentes e sobre tudo o que tem num computador gamer. Explicando. E eu queria, então, para começar isso aí, eu queria que o pessoal que estivesse aqui desse uma olhada nesse vídeo e anotasse as perguntas, porque é um vídeo de uns 15 minutos aí. Mas eu vou falar sobre todos os componentes. Em cima disso, devem vir dúvidas, devem vir queixas, um monte de coisas que vocês podem falar, ah, mas não é assim. E eu vou procurar explicar o porquê que a gente procurou isso daí. Na verdade, esse vídeo, ele padroniza o mínimo que uma máquina deve ter para que ela seja considerada gamer. Para que a gente considere um computador gamer realmente, a gente estipulou que uma máquina para ser uma máquina gamer precisa jogar todos os jogos. Não pode falar, ah, minha máquina não roda esse jogo. Mesmo que ela seja uma máquina de R$ 1.800, R$ 2.000, ela tem que jogar. Então, depois a gente vai procurar orientar o pessoal que estiver aqui, como é que eles vão conseguir montar essa máquina, beleza? Eu vou rodar o vídeo e eu queria só que vocês olhassem e depois a gente vai conversar sobre todos os componentes, beleza? Vou colocar o som aqui. Fala aí pessoal, eu sou o Ronaldo, eu sou conhecido como R. Boaz, sou overclocker profissional e eu tenho o título de Overclocking Emperor da Liga Mundial por ter chegado entre os três melhores do mundo, tá? Olá, estou aqui para falar para vocês sobre máquinas gamer. Hoje nós vamos aprender a reconhecer uma máquina gamer, tá? Com o advento dos games e do crescimento do mercado gamer, o que está acontecendo? Muitas empresas falam que qualquer máquina, qualquer coisa é máquina gamer. Então o que acontece? Eles simplesmente colocam um monte de coisas de baixa qualidade, baixa performance dentro, colocam num gabinete bonitinho aí, enfeitado e falam, não, estamos vendendo uma máquina gamer. Então agora nós vamos aprender a diferenciar isso daí para não cair nessa cilada, beleza? A gente vai diferenciar então isso como? A gente vai diferenciar que uma máquina gamer destinada para o que a gente quer, ela tem que ser no mínimo suficiente para jogar os jogos modernos. Jogos como Battlefield 4, Crysis 3 e jogos bacanas. Ninguém quer comprar uma máquina destinada a isso para jogar Pac-Man e Minecraft. Então, agora nós vamos ver os itens e como que a gente vai reconhecer isso daí, tá? Vamos começar com o item que os gamers gostam mais, a placa de vídeo, tá? É muito comum a gente ver por aí os computadores saindo com placas de vídeo de 2 GB sem especificar nada. O que isso diz para a gente? Nada. Não é importante que a placa tenha 2 GB de memória. O importante é que ela tenha tecnologia e recursos para que ela rode os games que a gente quer. E geralmente, quem está comprando uma máquina agora, ela quer jogar os jogos de agora. Isso é importante. Você está comprando uma máquina, você está investindo dinheiro agora, você não vai comprar uma tecnologia antiga, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui uma placa nova, aqui uma placa antiga. Isso aqui não é nem a mais top que a gente tenha, mas ela é uma placa boa. Uma GTX 760. E essa aqui eu não vou nem falar, é uma placa comumente vendida nos computadores gamer que a gente vê por aí. Então, qual que é o alerta? Quando a gente for comprar um computador, olhar a placa de vídeo que é o principal item, a gente tem que procurar uma GTX moderna para as máquinas modernas, ou se for uma AMD, uma série nova da AMD, uma série 7 ou essas R7 ou R9 que saíram agora. Por quê? Porque eu estou comprando a máquina hoje, eu não vou comprar uma coisa velha, tá? Então, esse é um conselho que eu dou, recomendo muito. Se for comprar uma coisa, uma série um pouco mais antiga, mas que ela seja ainda moderna e suficiente para que possa jogar o que a gente quer. Bom. Você falou para não olhar para a memória, certo? Não considerar como mais importante. Tem alguma coisa que você fala, ah, isso é o mais importante? Então, paralelamente a isso, eu escrevi no Tecmundo, todas as pessoas vão poder achar aqui, escrevendo assim, Ronaldo, Tecmundo, placa de vídeo já vai cair no... Tá? Mas eu vou explicar, a pergunta dele é totalmente pertinente. Existem componentes numa placa de vídeo que são muito importantes. A memória, ela é importante, porém, você tem placas de vídeo de 4GB que não rodam nada. Isso é, mais ou menos, que é uma estratégia para vender. Então, quando você vê um computador vendendo, placa de vídeo de 2GB não diz nada. É importante para você saber a banda que a placa tem, tá? A banda de memória que ela tem. Quantos bits ela tem. Por exemplo, se uma placa tem 2GB de memória, mas ela tem 64 bits, ela não roda nada. Mas se ela tiver 524, que nem as R9, ou 386, ou mesmo 256, ela já vai ser boa. Se ela tiver 128, ela já é decente. Então, além disso, tem a tecnologia, por exemplo. Se você pegar as placas a partir de 2009, elas vão ser DirectX 11. Elas já vão ser suficientes para rodar os jogos mais modernos. Então, quando eu falo placa de vídeo, pô, esse cara só está mandando eu comprar coisa nova, coisa cara, não tem nada a ver. Se você tiver uma 5870, que foi lançada em 2009, ela vai rodar uma boa qualidade. Se você tiver uma GTX 460, que é uma placa aí de 300 reais, já bastante antiga, de 4 anos atrás, ela também vai te dar uma qualidade boa de jogo, tá? Então, quando eu recomendo GTX, é uma recomendação da NVIDIA. A NVIDIA fabrica placas GTX para gamers. As placas GT não são para gamers. São para... Jogam alguns gamers, mas não são específicas para gamers. A mesma forma, a AMD. A AMD tem as séries dela. Pô, ela pode ser uma AMD série 5, né? 5870, 5850, que já tem, ó, desde 2009. Mas é uma placa ainda decente. Então, a gente precisa olhar todas essas... A gente precisa olhar a frequência da memória, a memória, a quantidade da memória, a largura de banda, que é a quantidade de bits, e principalmente a tecnologia. Veja bem, eu falei que uma placa de 2009, ela roda legal, mas é lógico que a indústria vem desenvolvendo a tecnologia. Se você vai comprar uma máquina agora, e tiver uma oferta excelente de uma placa antiga, aí tudo bem. Mas se você está comprando agora, tem um monte de placa recente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma R9 270X, ou uma R7 260X. É uma placa aí de 500 reais. Pô, é barato? Não é barato, mas é uma placa bastante legal, que roda... É super moderna, que roda muito bem. Tá? Lógico, o determinante de um computador gamer é a placa de vídeo. Placa de vídeo é o item mais querido. Processador vai empurrar, tudo vai empurrar. Mas se você vai numa loja, qual que é o motivo disso aqui? Você vai numa loja, bacana, máquina Explosion lá, o nome bacana, um gabinete colorido, você chega lá, tem uma placa de vídeo decente, um monte de componente porcaria dentro. E é o que eles fazem. Ou então mesmo eles colocam placa de vídeo de 2 GB quad-core, tanto 6 GB, 8 GB de memória, e o cara fala, nossa, é um maquinão. De repente, aquele quad-core de 2.000 e nada, a placa de vídeo é uma GTX, uma GT 610 de 2 GB, que não roda porcaria nenhuma. Entendeu? Então, é uma estratégia. E a gente aqui está procurando abrir os olhos das pessoas diante dessa estratégia. Beleza? Eu vou passar agora o segundo item. A gente está por ordem de importância. O primeiro de importância a gente colocou como placa de vídeo. Todos os itens são importantes, tá? Segundo item é o processador. Nós escolhemos como segundo item o processador. A coisa mais comum que tende a gente ver hoje em dia é as empresas vendendo computadores gamer assim, dual-core ou quad-core. Bom, nós temos quad-core há 6, 7 anos. Nós temos dual-core há mais tempo do que isso. Então, o que acontece? O que isso diz para a gente? Diz nada. Diz que a empresa está querendo enganar a gente para vender o computador dele com coisas que a gente não conhece. Só que quem conhece sabe, não adianta você comprar um quad-core super antigo, super dentro. Nós estamos comprando uma máquina hoje. Vamos pensar. Estamos comprando uma máquina nova? Vamos procurar pelas tecnologias novas. A gente está comprando um Intel que a gente procura para uma máquina da gente, uma máquina gamer. Na minha recomendação, pelo menos um Core i5. A gente tem aí processador como 4, 4, 30, que é um processador bom, é um quad-core bacana, vai rodar seus games, não é aquele super custo. E temos aí da AMD, vamos pegar uma linha equivalente da AMD, o melhor, o menorzinho, o melhor que a AMD tem que seria o A10 para a placa FM2, suporte ao socket FM2, são plataformas que não são de alto custo, mas podem ser consideradas gamers. Por quê? Porque elas vão dar recurso e qualidade para os nossos jogos. Pô, o que adianta? Vou comprar um dual-core, um Atlan X2 de, putz, três anos atrás. Isso não vai ser legal para a gente. Mesmo que a gente tenha uma placa boa, ela vai gargalar a nossa placa. Não vai conseguir empurrar a nossa placa para o que a gente precisa. Se nós estamos procurando uma máquina, estamos comprando uma máquina, agora, vamos comprar um processador também recente que tenha tecnologias recentes para o que a gente quer. Vamos lá. Da mesma forma, muita gente está pensando assim, essa recomendação que eu estou falando dos processadores mais novos foi feita junto uma matéria. na matéria, ela descreve processadores desde o Core i5 geração 1, que é de 2009. Então, quer dizer, não é, ai, é caro, não sei o quê. Por que eu estou recomendando Quad Core? Por que eu estou recomendando o Core i5 e não o Core i3? É lógico que tem Core i3 e é um processador decente. Estou dando um exemplo, por favor. O Core i3 é um processador decente. Mas nós estamos propondo que uma máquina gamer seja suficiente para rodar todos os games de uma forma decente e de qualidade. Nós não estamos colocando uma máquina que eu vou chegar e falar eu comprei um computador para a minha casa, mas eu rodo games. Isso é normal. Pô, eu tenho um computador normal, um computador da secretária pode rodar game. Mas se o cara está se dispondo a comprar um computador gamer, eu estou supondo que eu quero jogar, vamos falar, GTA 4. O GTA 4, requer quad-core. Daí eu compro um Core i3 e falo, pô, quando eu vou jogar GTA 4, dá lag. Vocês estão entendendo? Não é que é ruim. É que é para não ser enganado na hora de comprar. Se você vai comprar uma máquina gamer disposta a isso, vale a pena. Pô, pega um AMD FX 4100. É um processador de 300 reais. quer dizer, não é um absurdo. Ele vai te empurrar o jogo legal. É um processador decente. Um FX 4100, um FX 4300 não são processadores caros. Estão longe de ser processadores caros. E eles são adequados. Tá? Por quê? Porque eles empurram a nossa máquina. Porque eles não deixam a nossa placa de vídeo. Eles vão dar sustentação para a nossa placa de vídeo. Então, quando eu falo para a pessoa procurar tecnologia recente e depois, eu justifico na matéria tudo que é chip, tudo que é modelo. Por isso que eu falo, no Tecmundo tem todos os modelos descritos, que são aprovados e tal. não é coisa cara, é coisa gamer. É coisa que possa ser justificada como peças para computadores gamer. Tá? Por quê? Porque depois o cara chega em casa e o negócio não roda, dá lega e ele fala pô, não sei o que, dá problema. Então, é isso que eu estou falando. Tá? Próximo item é placa mãe. Depois nós vamos conversar sobre tudo e debater sobre tudo. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre processador. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre processador? Existe alguma unidade de medida para, vamos dizer, ver um processador bom? Existe, que é o IPC. É a quantidade de processões, digamos, índice de performance por ciclo. É o quanto que ele processa por cada megahertz. Tá? Os processadores da Intel são muito mais rápidos em termos de IPC do que os processadores da AMD. Porém, hoje em dia, nós não precisamos de... Nós temos tanto poder a mais do que nós precisamos que ninguém precisa de um 470K ou de um 4960X, que são processadores caríssimos para rodar jogo. É lógico, se eu tenho dinheiro, eu sou entusiasta, beleza, eu vou lá e compro. Mas, pô, vamos supor que eu tenho dois mil reais, mil e novecentos reais, mil e oitocentos reais. Eu quero montar uma máquina gamer, eu não tenho... Só um 4960X custa mais caro que isso. Então, eu preciso procurar componentes que vão me permitir uma qualidade de jogo. Como que eu vou procurar isso? Com o IPC. O IPC, ele tem melhorado a cada ano. Por isso que um Core i5 de primeira geração é bem mais lento que um Core i5 de quarta geração. No caso da AMD, é bem o... A AMD não melhorou muito o índice de performance por ciclo. Ela acrescentou alguns pipelines, ela fez algumas modificações, melhorou um pouco o sistema do processador. Mas o IPC ainda é bastante mais lento que ainda a Intel. Mas não quer dizer que não seja bom, veja bem. Intel, performance pura. Intel é pauleira mesmo. Mas a AMD é o custo-benefício. O cara que vai comprar aquele computador de entrada, ele compra a AMD mesmo. Processador de AMD, entendeu? O cara que tem bala vai comprar a Intel. O cara que não tem... Vou pegar uma máquina de entrada, as máquinas da AMD geralmente são mais baratas. Veja bem, existem processadores como o que eu citei. 4,430, 3,330. Não é um processador extremamente caro e é bastante bom. A Intel também não... A Intel também tem opções de custo mais baixo. mas as opções de custo mais baixo da AMD são mais baixas do que a Intel em termos de dinheiro, beleza? Uma perguntinha aqui, Ronald. Por favor, por favor, desculpa. Não, bem. É o seguinte. Quanto mais perguntas, eu gosto mais. Porque processador de servidor, apesar de ser bem caro e ter assim, parece que uma maior performance, não é bom para games. E no mesmo caso das placas de vídeo. Por exemplo, placas de vídeo para trabalho. Elas rendenizam trabalho gráfico no Macs e outros, mas foi ruim para jogos. São duas coisas distintas que você está falando. O processador Xeon, por exemplo, ele é um animal para game. Ele é bom para caramba. Ele tem as mesmas instruções. Ele vai te dar uma performance gigante. Só que assim, eu vou citar um exemplo. Um Core i7-920 e um W3-520. Eles são exatamente o mesmo processador. O que muda é uma ou outra instrução dentro do chip. Porém, eles são o mesmo processador. Só que o Xeon é mais caro. Porque quando ele vende para uma empresa, ele está vendendo um computador corporativo. Um computador para uma empresa corporativa. Outra para a game. Então, ele tem uma destinação diferente. Logicamente, eles vão cobrar um custo diferente. O que acontece é o seguinte. a placa-mãe, o sistema do servidor, ele não pode estar sujeito a erro no mesmo nível do que um computador de um gamer. Se você tiver uma tela azul, você vai chorar e xingar. Se uma empresa tiver um problema, uma pane ali, o cara, meu, vai saber quanto o cara pode perder. Então, existe isso, esse cuidado no processamento de instruções. vou dar um exemplo paralelo. Vamos supor uma placa-mãe da Supermicro. Supermicro não faz overclock, não fez a primeira placa-mãe de gamer. Pô, elas são caras para caramba. Por quê? Pô, o bicho não quebra. Né? Eles têm esse cuidado. Então, são coisas diferentes. No caso da placa de vídeo, uma pergunta inteligente sua. Pô, por que determinada placa de vídeo é tão mais cara? Uma quadro é muito mais cara do que uma placa. Caramba, cara, essa pergunta é foda. Por quê? Porque você tem uma Titan, um GTX Titan, é um monstro da NVIDIA. O chip é Tesla, o chip é de quadro. São as instruções da BIOS. Então, a NVIDIA poderia facilmente transformar. Nossa, quantos BIOS mod que o pessoal faz para transformar a placa de vídeo em quadro? Há uns anos atrás, 2009, mais ou menos, 2010, se transformava. O cara comprava uma placa similar e transformava ela em quadro. A NVIDIA, porque precisa, né? O que que fez? Começou a dificultar. Hoje é difícil você fazer uma trampa para transformar uma NVIDIA em quadro. Porém, o processo de fabricação de placa é o mesmo. O que modifica é o gerenciamento dos componentes dentro e o direcionamento do chip para o que que ele vai processar. Beleza? Mas a placa em si é a mesma. Oi? Por favor, o microfone. Assim, todo mundo... Aí, galera, se quiser perguntar qualquer coisa, estamos aí para isso mesmo. No caso do processador, o preço alto para um computador game compensa investir no processador deles? Olha, eu vou falar uma coisa. A qualidade de jogo a partir de uma máquina de 2.000 ela vai mudando de acordo com a utilização. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Compensa, o processador... Eu preciso de um processador melhor para uma 650? Não adianta. Uma GTX 650 é uma placa de entrada. Mas, pô, bicho, se eu tiver uma Titan, eu vou querer empurrar ela. Você está entendendo? Então, conforme você vai subindo o seu nível, são coisas que não combinam. Pô, eu não vou colocar uma placa... É que nem a fonte. Eu não vou colocar uma fonte de 500 com uma GTX 780. Eu não vou colocar um processador monstruoso com uma placa de vídeo vagabunda. E assim por diante. Então, você vai subindo o nível. E esse nível, ele vai te mudar como? Pô, eu tenho uma maquininha de entrada. É o que a gente propõe no vídeo. Eu quero que o cara jogue qualquer jogo com qualidade decente. Maravilha. Só que daí o cara fala assim, eu não quero mais jogar no LAL. Eu quero jogar tudo no máximo. Ah, então você vai ter que mudar alguma coisa. Daí o cara trocou a placa de vídeo, melhorou o processador. Beleza. Daí o cara fala assim, caramba, comprei três monitores. Agora a minha resolução foi para 5 mil e tralala. Daí o cara fala assim, ó, já não roda mais. Agora dá lag. Então, quer dizer, por que que você precisa? Quanto mais você quer, isso é do ser humano, né? O cara tem, ele quer uma coisa melhor. O que acontece muito é que a gente precisa prestar atenção no mínimo. O mínimo que a gente tem para a jogabilidade visual é 30 frames por segundo. Se o jogo começa a baixar de 30 frames por segundo, começa a dar problema. Então, pô, se eu estou jogando 50, 60, eu não vou perceber. Se eu tiver a 500 ou a 50, não vai mudar nada. É só aquela experiência de a gente falar, putz, meu, entendeu? É do ser humano, tá? A gente está procurando direcionar aqui para quem quiser comprar, para quem quiser fazer alguma coisa. É importante eu dizer para vocês o seguinte, eu sou bastante conhecido, já viajei para nove países para competir mundial. Ganhei o campeonato mundial em outubro de freestyle, de overclocking, 3D. E vocês podem pegar informação comigo, eu sou Ronaldo Boaça, ali está meu nome lá. Pode me adicionar no meu Facebook, na minha página, perguntar no Hardware Brasil aqui, ó. É o fórum da gente que a gente tira dúvida. Pode dar um like na Corsair Brasil que patrocina a gente. E entrar em contato, precisar de qualquer informação, tanto eu, quanto a equipe da gente, pode perguntar qualquer coisa. a gente quer mesmo, puta, meu, o que vocês precisarem é só falar. Próximo item. Alguém tem mais alguma pergunta, por favor, processador? Olha, eu vou falar uma coisa que foi surpresa para a gente, tá? Nós fizemos a matéria do computador, do TecMundo, deu 52 mil visitas. Quando a gente fez da placa de vídeo, deu umas 30 mil. A gente achou que a placa de vídeo era o item mais, que me iam mais perguntar. A gente fez do processador, deu 90 mil. Por incrível que pareça, o pessoal pergunta muito mais de processador do que de placa de vídeo. O Bulldozer ainda é uma boa escolha? O Bulldozer, o Bulldozer, ele foi, eu posso falar com propriedade, ele foi um tiro no pé da AMD porque todo mundo achava que ele ia, fizeram uma propaganda que ele ia destruir o mundo. E o que acontece é o seguinte, a AMD verificou que ela não pode competir com o Intel em termos de performance, multicore e tudo. Eles, apesar de colocarem mais núcleos, muito mais núcleos e tudo esse tipo de coisa, eles não conseguem promover uma performance global por causa do IPC, da performance por ciclo. Porém, é uma boa escolha. Por quê? Porque a AMD, por conta disso, te permite um processador de vários núcleos que é bom para renderizar, para fazer um monte de atividades por um preço muito mais decente. Se você comparar um Bulldozer, um processador da AMD com o equivalente 6-core da Intel, você vai ver que a diferença de preço é uma cacetada na cabeça. Então, é uma boa escolha. assim, a gente tem que pensar nisso, né? No Brasil, a gente é esfaqueado toda compra. Toda compra, você paga mais. Você vai comprar nos Estados Unidos, você fica com raiva. Você vai lá, eu já fui lá, a empresa que eu trabalho é lá, você fica revoltado. Você fala, meu, não é possível. Entendeu? Eu sou roubado diariamente, esfaqueado, xingado, e... Mas é aqui, assim. Então, o preço aqui é muito fogo. Lá fora, o cara ainda tem até algum incentivo para comprar alguma coisa, mas aqui é complicado. Só para dar uma noção para vocês, uma noção de preço para vocês, uma R9 290X custa 500 dólares. Ela custa um terço do salário mínimo de lá. Significa o salário mínimo 700, 3 vezes 2, 6. Ela custaria aqui no Brasil uns 250 reais. Aqui, ela está 10 vezes mais cara, ela está uns 2.200. Então, aí você vê onde é que nós estamos. Mais alguma pergunta? Beleza. Próximo item, placa mãe. Como o nome já disse, é a placa mãe que vai gerenciar tudo que tem no nosso computador. Coisa mais comum a gente vê por aí vendendo computadores gamer com placas mãe G31, G41, coisas aí pré-históricas. Ou mesmo isso aqui, é um H61. Isso aqui vende muito. A gente olha, pô, dá para perceber que não é um primor, né? Mas a gente quando compra um computador gamer, a gente quer pelo menos recursos como uma memória que possa subir. Hoje em dia os processadores, eles têm um boost tremendo com a frequência da memória. As memórias trabalhando mais rápidas, com latências mais apertadas, elas dão um boost muito grande na sua qualidade de game. Isso aqui não permite, uma H61, por exemplo, ela não permite que suba-se a memória, ela não tem PCI Express 3.0, não tem tecnologias novas que são muito importantes. Aqui, eu posso mostrar uma placa que não é uma placa top, é uma placa boa, tá? É uma Z87. Ela pode ser H87 também, que é mais simples do que essa, também é boa. Então, o que a gente procura? Da mesma forma que eu falei antes, vamos procurar tecnologias mais novas, tá? Por quê? Porque as coisas mais novas têm mais capacidade e dentro as coisas com tecnologia mais nova, vão pegar as coisas mais apropriadas para uma máquina gamer. Se a gente estiver pegando Intel, vão procurar chipset B85, é um chipset barato, bom, roda o socket 1150, a nova, a quarta geração de processadores, vão procurar o H87, o Z87, e para quem tem grana, que é uma máquina top, mesmo, é o X79. E se a gente estiver com a AMD, vão procurar um socket FM2, um 990FX, que são os sockets mais modernos, vão deixar a gente pegar os processadores mais novos. Muitas vezes, você tem que pensar o seguinte, você está comprando hoje, você vai investir uma coisa hoje, vai investir dinheiro hoje em coisa que já passou. Isso daí, já está obsoleto e já não vai ser compatível com o que vai sair pela frente, né? Então a gente vai estar fazendo o quê? Jogando o dinheiro fora. Muitas vezes vale a pena a gente investir certo, que a gente vai ter oportunidade de upgrades que vão sair pela frente e vai rodar os jogos novos que vão sair pela frente. Como eu citei agora há pouco, nós temos aí, a exemplo, o Crysis 3, o Battlefield 4, que são jogos pesados, e se a gente tiver um computadorzinho legal, não precisa ser o mais top, mas ele precisa ser bom o suficiente para rodar isso. Para que ele seja bom o suficiente, ele tem que ter uma placa-mãe decente para dar essa qualidade para a gente. Não podemos deixar de falar também coisas importantes, como SATA 3, que é o 6GB por segundo, que ele é bem mais rápido, USB 3, recursos novos de placas novas que são muito mais rápidos do que os anteriores. Então eu recomendo muito. Uma observação aí que entra, isso é importante. Bom pessoal, eu sei que está cheio de gente que deve estar me xingando aí, falando, esse cara falou um monte de besteira e tal, mas não é nada disso. É claro que tem gente que tem GTX 560 Ti, Core i5, 2500, um monte de coisa boa das gerações anteriores. Mas eu recomendei as peças mais novas, que as tecnologias mais novas incorporam coisas mais modernas, que rodam melhores os games. Mas isso não quer dizer que tudo que é mais novo é melhor. Tem muita coisa de geração anterior que é muito boa e pode até estar numa oferta muito legal para você comprar. Por isso é importante que a pessoa pesquise, procure ver o que ela está fazendo. O que não pode ser enganado com isso que a gente vê por aí, de pessoa misturando coisa boa com coisa ruim e vendendo coisa que não presta como se fosse coisa de computador gamer. Bom, isso daí, esse vídeo aí, ele foi postado há três semanas, ele tem aí 75 mil, 76 mil views já. A aprovação foi de 99%, mas tem 1% de cara ferrenho lá dizendo que eu estou falando besteira porque o HBA1, porque não muda, porque existem chipsets que não são necessários. É verdade? É verdade. Se eu comprar um chipset barato, um H61, que nem eu mostrei, colocar um processador bom, ele vai rodar e não vai dar a mesma performance, mas ele vai dar quase a mesma performance. Só que ele não é adequado para um computador gamer. Por que ele não é adequado? Porque os caras não enxergam essas coisas. Eles gostam de meter a boca, mas não enxerga. Veja bem, uma placa H61, ela tem um sistema de fases de alimentação muito fraco. Ela é boa para o PC da vovó, é boa para o PC da sua casa para você rodar na net, mas não é para você ficar 10 horas jogando no máximo. Ela não tem dissipadores nas fases. Ela tem uma alimentação de processador, de quatro, um pino de quatro para CPU. a ligação de CPU, o conector de CPU é de quatro pinos. Hoje em dia, uma placa boa tem 16 pinos até. Ela tem um quarto da alimentação de uma placa top. Então, esses detalhes, ela não tem indutores blindados, ela tem capacitores, quer dizer, é um monte de coisa embutida. O cara quer comprar H61 e colocar, ele compra, mas o que não é justo é o cara vender um computador gamer com peça bacana e colocar uma H61 para segurar um processador bacana, entendeu? É isso que eu estou abrindo o olho. Não é a mesma coisa. Vai rodar? Vai. Pô, se você está com o dinheiro apertado até o talo, está fazendo você mesmo, é uma coisa. Agora, se você vai numa loja e vê um anúncio enorme, placa de vídeo bacana, processador bacana, quantidade de memória e uma placa dessa, é isso que eu estou querendo abrir o jogo. É isso que os caras têm que se ligar. que eles colocam essa plaquinha, por quê? Porque só o vendedor sai ganhando. Se ele colocar uma placa com o dissipador na fase e tudo, o que acontece? Ela vai custar mais cara. Aí, o cara quer embutir o preço no... Só que ele está enganando. Para o vendedor é a mesma coisa ele colocar um lixo ou uma coisa boa. Só que existem lojas que falam, não, nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com isso. Aí, você tem que falar, esse eu dou valor. Você está entendendo? Só uma coisa, para calar a boca de quem falava alguma coisa, é só pensar, existiria sentido de uma ASUS, de uma MSI, de uma Gigabyte, fazer placa voltada para a Gamer se isso aí fosse suficiente mesmo, fosse destinado. Não tinha nem sentido. Não tinha sentido os caras colocar capacitor blindado, capacitor bom para caramba, indutor blindado, fase dissipador, aqueles dissipador enorme para a fase, fazer placa de 20 fases. Para que o cara faz isso? Não é só para overclock. É porque o gamer vai ficar jogando horas, horas, horas e é esse que é o problema. Entendeu? O cara compra uma H61, beleza, vai rodar. Só que quanto tempo vai rodar? Se ele tiver problema, quem vai se dar mal? É o vendedor ou é o cara que comprou? É esse que é a razão que foi feita dessa forma. Então, eu queria que vocês entendessem que eu não estou falando, não, isso é porcaria. Não é porcaria, ele roda, ele é suficiente. Só que ele não é adequado para quem está indo lá numa loja e fala, eu estou comprando uma máquina HyperX lá, M16, achando que é uma máquina gamer com um monte de componente bacana e alguns que vocês vão ver aí pela frente que não são adequados. Alguma pergunta? Qual é a função do chipset? Chipset gerencia, você tem dois chipsets, North Bridge e Salt Bridge. O chipset Norte gerencia placa de vídeo, processador e memória, ele é o mais importante. E o chipset Sul, que também é um chipset, vai gerenciar a parte de armazenamento, SATA, USB, essas coisas. Beleza? Aqui, Ronaldo, de novo, hoje estou enchei de perguntas, né? Imagina, é bacana. Mas é o seguinte, quando a gente pensa em placa, eu pelo menos, a primeira marca que vem na cabeça é a Asus. É um domínio, é assim, e por causa desse domínio, a gente fica cego para as outras. As outras são tão boas, ou no caso do game, tem que manter na Asus, por causa da facilidade de driver, assim. Olha, você vê, eu estou até com algum patrocínio da Asus, eles são muito amigos, mas eu sou super amigo da Gigabyte, da MSI. Na verdade, nós temos muito poucas fábricas de placa de vídeo. Hoje, que a gente possa enxergar, nós temos a Asus e a Gigabyte no domínio, no Brasil, e até, de certa forma, no mundo. A MSI tem placas excelentes. A EVGA é uma empresa muito mais voltada para a placa de vídeo, mas ela também tem placas excelentes. Uma marca que está surpreendendo, assim, é a Asrock. Asrock é a melhor custo-benefício, não tenho, não posso mentir. Asrock é impressionante, porque eles conseguiram fazer placa boa e de qualidade. Atualmente, são muito boas. Biostar está sumida do mercado. ECS é uma marca que o brasileiro não gosta, eu acho que por causa de um passado aí, de PC chips, aquelas plaquinhas porcaria. Tentaram lançar umas linhas, mas a gente não escuta muita coisa do ECS. Não sei se tem alguma outra que eu esqueci, mas a Asus realmente tem um marketing muito forte, ela lança uma linha ROG para os gamers, os caras ficam loucos. A Asus é uma empresa impressionante. Monitor, placa de vídeo, os caras são bons. Gigabyte também, exemplares excelentes. Não tem muito onde fugir. no Brasil, o Asus domina mesmo, porque você acha mais fácil, Paraguai, Asus de monte, Mercado Livre, Paraguai. Eu queria montar uma máquina, só que eu queria usar um gabinete pequeno. Eu queria saber se você conhece alguma placa micro ATX ou mini ATX decente para gamer. várias já. Se você pegar, por exemplo, uma Impact da Asus, é um monstro. Meu, puta meu. E é um monstro de placa, é excelente. Tem várias. A Asrock está lançando umas mini ATX bacanas. Todas as marcas hoje têm placas mini ATX bacanas. E vai ter um assunto gabinete aí também, uma boa pergunta. Mas tem sim, tem placa bem legal. Alguma pergunta mais de alguém? A vontade aí, galera. Não tem crise, não. Só quem fala besteira sou eu perguntar. Não tem besteira, não. Pode seguir? Valeu. Próximo item, memória. Coisa mais normal de ver por aí é as pessoas sendo enganadas com isso. Vende-se máquinas gamer com esse tipo de memória. Memória, como vocês podem ver, o chip é de péssima qualidade, vocês não vão entender, mas ela não tem nem dissipador. Uma memória boa, no mínimo, ela tem que ter um dissipador de alumínio, de cobre, algum dissipador para dissipar o calor que ela vai gerar. Você está jogando, a máquina esquenta, as memórias esquentam. Você precisa ter memória de qualidade. Outra coisa que é muito comum é as memórias saírem aí por 1066, 1333 MHz. Isso é muito pouco. A memória padrão hoje é no mínimo 1.600 MHz. Você comprar uma máquina gamer que não tem uma memória de 1.600 MHz, que não tem dissipador, você está sendo enganado. Então, procura o que você está comprando. Por quê? Porque, principalmente, nos processadores novos, as gerações novas de processadores, a frequência da memória mais alta dá um boost muito forte nos games e nos aplicativos. Não vamos ser enganados, vou comprar memória de qualidade, de marca boa e com dissipadores de 1.600 MHz para cima. Eu sei o que eu estou falando, hoje em dia nós estamos com memórias de 3.000 MHz, projetos de memória de mais de 3.000 MHz. Não vale a pena comprar coisa que vai esquentar, vai dar problema, vai dar tela azul, vocês vão reclamar depois. Bom, vamos lá. Esse aí é outro assunto que causou um monte de polêmica de gente falar que não dá diferença. Dá diferença? não dá diferença na memória porque se você considerar 1.333 com 1.600 MHz não dá quase diferença. Só que o que a gente precisa considerar é o seguinte, uma memória de 1.333 MHz ela é ela sai com uma binagem do chip muito baixa, é uma qualidade do chip baixa. quando o cara não põe um dissipador, ele não é que ele não põe porque ele é burro, ele não põe um dissipador na memória porque aquele é um chip simples, aquele é um chip barato, muitas vezes ele é um chip até reaproveitado para se fazer a memória. Chip smart que vende por aí, memória de marca aí que eu não vou citar para não queimar porque não é meu objetivo. Então o que acontece? O cara compra o computador, tem a memória, vai jogar, pô, não é adequado, claro que não é adequado. Se fosse adequado, não se gastavam rios de dinheiro para fabricar, para desenvolver tecnologia para memória de 3.000 MHz, para se desenvolver dissipador e coisa e tal. Só que o que acontece? Daí o cara vai jogar, tem travamento, lentidão, erro, tela azul, esse monte de problema que é o problema mais comum que existe no computador. O problema de memória é o problema que mais existe no computador. Eu não tenho muito tempo para me estender, mas vocês podem acreditar que o problema da memória barata não é só a diferença. A diferença existe quando é de 1.333 para 2.400. Aí, mesmo que façam vídeos dizendo que não existe, ela existe. É só você ir na Anantec que eles fizeram uma matéria sobre isso e eles falam nós não recomendamos de jeito nenhum memória para baixo de 1.600 MHz. O padrão da memória hoje é 1.600. A memória de 1.600 foi lançada em 2009. Não é que eu estou falando coisa alta lançamento. Tem memória de 3.000 MHz. Recomendo que se compre memória de qualidade. Por quê? Porque tela azul, travamento, lentidão e tudo que eu falei é muito comum em memória ruim. Lógico. Pô, está com dinheiro limitado. eu tenho uma memória de 1.333. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai jogar? Vai jogar. Mas, voltando ao que eu falei, vai comprar uma máquina gamer? Você está pagando por isso? Não é justo que você leve numa máquina gamer uma memória dessa. Não estou falando que não funciona, que não é, que não vai jogar. O que eu estou falando é o seguinte, que você está pagando por uma máquina gamer e os caras estão escondendo memória verdinha atrás do preço que só o vendedor está ganhando. Então, não é uma máquina gamer. Se ela é uma máquina gamer respeito ao consumidor, ela tem que ter um chip decente, ser uma Vendor, ser uma G-Skill, uma Gale, uma marca decente e uma memória com chip de qualidade decente. Chip Heinex, Samsung, chip de marca boa. Entendeu? Esse item é um absurdo. Vai comprar uma máquina gamer, compre uma máquina com uma fonte boa. Vou dar um exemplo para vocês. Olha isso daqui. Isso aqui é uma fonte, sabe como eles vendem isso aqui? Fonte real de 500 dólares. Real, é lógico que ela é real, ela não é virtual. Ela é um produto real, eu posso tocar nela. Mas isso aqui é um lixo. Dá uma olhada. Então, isso aqui é muito comum em vender em máquinas gamer. Então, vamos comparar com uma fonte de 500 watts, real mesmo. Olha a diferença. Isso aqui não é uma fonte top de linha. Isso aqui é uma fonte de custo até bastante acessível para uma máquina gamer. Veja a diferença. Então, quando você for comprar uma fonte, se preocupe muito com isso. Porque você pode perder todo o seu computador por causa de um produto vagabundo como esse. Bom, eu estou com o tempo aí super apertado. Me comeram os minutos aí no começo, não puderam me dar no fim, mas tudo bem. Eu não estou fazendo pergunta porque eles estão, a gente está em cima da hora. eu procurei explicar isso. O que eu podia falar dos próximos itens que era o armazenamento, que é para a gente procurar por HD SATA 3, porque o SATA 2 já saiu de linha ao mesmo preço. Podia falar para vocês que os gabinetes que vocês devem procurar sempre tem que ter um sistema de refrigeração bom que é importante. E é mais ou menos isso daí. Queria saber se alguém tem algumas perguntas aí para o final, para esses últimos cinco minutos, porque eu não tenho mais muito tempo. Ô, microfone, por favor. Bom dia, Ronaldo. Ronaldo, eu queria só, eu acho muito importante esse assunto de fonte. Eu acho que é... É o que mais se vem por causa. Porque placa de vídeo não tem propaganda enganosa. Placa mãe não tem propaganda enganosa. O tipo processador não tem enganosa. Fonte tem mentira. Fonte é crime. Porque o cara inventa um negócio que fala assim, essa fonte é de watts reais. Fonte real. O que é comprar um negócio de watts reais? Então tem uma outra fonte que é watts e reais. Porque o que mais tem é produto nacional, fonte nacional, que é feita em escala industrial na China lá, que vem com aquele acabamento e o cara mete lá 700 watts e vende com o preço, mas no preço dá de 400. E a fonte não dá 200. E o cara bota 700. Então isso é enganar. Isso é crime. Porque isso aí o cara compra uma placa de vídeo de 800 pau e a fonte queima a placa de vídeo, queima o HD, o cara perde o HD dele, backup dele. É a única saída que... Então eu queria pedir pra você aproveitar um minuto que você tiver e tudo isso se resume na minha opinião em 80+. Na verdade é o seguinte, esse é um problema, saiu no Tecmundo aí uma matéria, tem empresas que falsificam com 80+, Hantel, C3, se não me engano, tem um monte, tem um monte, tem um monte de fonte falsificada a 80+, você não vai escapar disso daí porque no Brasil é impune, os caras fazem o que eles querem, então o cara falsifica, todo mundo sabe, sai no Tecmundo, que é gigante, mas ninguém vai preso. Então a única coisa que vocês têm pra fazer pra se proteger quando você compra um 80+, é comprar uma fonte de marca, comprar uma Corsair, que é certeza, uma Cisonic, uma Endermax, uma Silverstone, são marcas reconhecidas internacionalmente, consagradas e não são consagradas à toa. Você vai comprar uma fonte Hantel? Você vai... Bonito? Seventeen? Seventeen é uma marca que eu não diria que é boa, mas já teve fontes boas, não é uma fonte que eu diria que é boa, também não é uma fonte ruim, tá? Não é. Não é genérica. Já foi boa, já fabricou, já tinha... Hoje em dia, não sei o que acontece com a Seventeen, tá muito fraca a Seventeen. Cisonic tá matando, não vou falar de Corsair, porque Corsair é legal, mas eu represento, perde o valor. Mas Enermax é muito bom, Silverstone é muito bom, então as fontes aí, pauleira. Zalman é bom. Pergunta lá. Oi? Pode falar. Sei que é um assunto meio extenso, mas overclock, até na onde ir, quanto que eu aconselhar, qual a referência... Você tá na campus? Você vai tá amanhã? Vou. Amanhã nós temos uma palestra 10 da manhã sobre overclock, até meio-dia sobre overclock iniciante, toda pergunta, se você puder estar presente, vou agradecer. Vamos falar só de overclock. E depois de tarde, nós vamos tentar bater um recorde mundial aqui. Quem puder tá presente aqui, amanhã tem uma palestra às 10 da manhã sobre overclock, acho que vai ser no workshop 1. Nós vamos falar sobre overclock, sobre pra que overclock, por que, como fazer. E depois nós vamos tentar bater o recorde mundial aí com vocês. Inclusive, eu tenho que ir embora pra casa rápido, porque a placa que a gente usar queimou, nós vamos ter que preparar outra hoje. Obrigado a todos. Pediram pra eu acabar. Sua última pergunta pro menino aí. A última. Sistema de refrigeramento pro computador, o que você recomenda? Ele pergunta da refrigeração de computadores. Via de regra, os próprios coolers box são suficientes pra rodar. Mas eu recomendo, se você puder, todo mundo gosta de trabalhar frio, tudo, hoje em dia, os hidrocoolers, os watercoolers são as coisas mais indicadas. Watercooler, se o cara tiver condição, é pra entusiasta, é muito bacana. hidrocooler integrado, é muito bacana. Já estão superando os coolers grandões que tinham antes, a ar, que se vendia muito. Hoje em dia, já não vende mais muito isso. O pessoal procura mais solução líquida. Nem é caro, é o mesmo preço. Obrigado aí, valeu, falou, falou. Tchau. Tchau. Tchau.